Agora eu resolvi usar o arroz negro ao invés da cevadinha. O que eu fiz? Eu só cozinhei de novo com água e esse aqui eu coloquei um pouquinho de sal. Esse arroz ele demora um pouco mais a cozinhar. O que eu vou usar nessa? Eu vou fazer uma base com rúcula, eu vou colocar queijo de cabra, vou colocar pepino e a manga. Na hora que eu misturar a manga, ela é muito sensível, então eu deixo para colocar por último. O pepino e o queijo eu posso colocar junto para temperar. Então eu vou colocar aqui o arroz. Esses dois grãos permitem muitas combinações, como vocês estão vendo. Eu vou colocar de novo azeite, que é a base de tudo para a salada. Mais um pouquinho de sal, que o pepino não tem. Um pouquinho de pepino. Um pouco do queijo. misturar bem. E vamos colocar. Essa rúcula é a outra rúcula maior. Então de propósito, eu não estou usando aquele tradicional alface, que a gente acaba invariavelmente achando que salada é alface-tomate. A base verde vai sem tempero, porque ela vai se misturar com o tempero da salada. A gente vai colocar aqui. E aí eu venho com a manga por cima, que fica refrescante. De novo, eu posso colocar um pouquinho de hortelã, porque nesse caso eu não vou usar, mas assim, a hortelã é sempre uma dica para deixar a salada mais refrescante. E salada com fruta, eu adoro. Então tá aqui, mais uma saladinha pronta.